Até 2030, a Associação Ambientalista Zero quer que metade da energia produzida em Portugal seja renovável e reduzir pelo menos 60% das emissões de gases com efeitos de estufa. A Associação apela ao Governo que alcance este objetivo através de investimentos e de uma boa aplicação dos fundos europeus. A Associação Ambientalista Zero quer que, até 2030, metade da energia produzida em Portugal seja renovável. Apesar de ambiciosa, segundo a Associação, a meta é possível de alcançar através de investimento e de uma boa aplicação dos fundos europeus. O Governo tem agora, até o final deste mês, para apresentar a primeira versão do Plano Nacional de Energia e Clima. De recordar que neste documento, todos os Estados-membros da União Europeia comprometem-se a atingir as metas até 2030. Quanto à versão final do documento, só chega a Bruxelas daqui a um ano. A Associação Ambientalista Zero avisa que há duas metas essenciais a ser incluídas no documento e igualmente cumpridas. Uma delas é reduzir pelo menos 60% das emissões de gases com efeitos de estufa e a outra passa por chegar a 2030, com metade da energia produzida em Portugal de origem renovável. Segundo a Associação, estas metas implicam obrigatoriamente um investimento, sendo que os fundos europeus podem dar uma ajuda vital, se bem aproveitados. Para isso, a Associação Zero apela ao Governo para uma liderança capaz de enfrentar a crise climática e proteger assim o meio ambiente.